Bom, muito bom dia a todos e a todas. O título da minha fala é Cronologia do Impossível, o curso de Direito da UFNT do campus de Tocantinópolis. Antes de tudo, é uma honra estar falando num grupo de estudos na ESA e na OAB, instituição que eu faço parte, e mais especialmente ainda é uma honra estar falando para o público do Rio Grande do Sul, que é uma terra que eu tenho muito carinho, eu morei aí quase 20 anos da minha vida e pretendo voltar. No final da minha vida, pretendo voltar para aí ou para Curitiba. Particularmente falando sobre um tema que eu amo muito, que é a educação jurídica, e um tema que me acompanha há mais de 10 anos da minha vida. Minha fala tem seis partes, introdução, revisão, planejamento, cronologia, conclusão e fechamento. Então, essas são as partes que fazem parte da minha fala e que eu organizei dentro do tempo que me foi proposto. Então, vamos à introdução. Primeiro de tudo, mais uma vez, agradeço a Alessandra e ao Marcelo pelo grupo de estudos da ESA e da OAB. É uma honra estar aqui hoje mais uma vez e eu estou muito feliz por essa oportunidade. Então, vamos à revisão. Qual é o objetivo dessa revisão? É ver o que já foi visto no grupo de estudos, porque o que vocês viram será muito importante para que vocês entendam todo o processo cronológico que nós passamos aqui na cidade de Tocantinópolis para a criação do nosso curso de Direito. Então, vamos a essa revisão. Primeiro, vocês viram as diretrizes curriculares do curso de Direito, que recentemente passou por uma outra transformação, inserção de novas disciplinas, como o Direito Digital e outras áreas mais. A curricularização da extensão também é uma novidade da transformação recente pela qual passou as diretrizes curriculares do nosso curso. Depois, vocês viram a inovação e os métodos ativos no ensino jurídico. Depois, vem a metodologia da pesquisa científica específica no campo da ciência jurídica. Depois, vocês viram também a curricularização da extensão. Em seguida, a importância das tecnologias da informação e da comunicação, como eu já falei, e Direito Digital, que foi uma das disciplinas incluídas na recente atualização pela qual passou as nossas diretrizes curriculares. Em seguida, vocês viram o papel da EAD nos cursos jurídicos. Isso é um tema muito polêmico. Será que é possível um curso jurídico 100% EAD? Essa é a pergunta. E a pandemia colocou ainda mais toda essa questão. E, por fim, vocês viram também as políticas de gestão e de avaliação da educação superior. Enfim, esses foram os temas que vocês já viram no decorrer do grupo de estudos que vocês fazem parte. E agora, então, nós vamos analisar como tudo isso se conecta no exemplo da criação do curso de Direito da UFNT de Tocantinópolis. Mas antes, nós vamos ter uma pequena digressão sobre planejamento educacional. Eu acho importante eu abrir esse parênteses sobre planejamento, porque no meu exemplo, aqui nosso, do curso de Direito da UFNT, todas essas dimensões do planejamento, da gestão e da avaliação de um curso de Direito, elas vão se conectar. Então, vamos ao planejamento. O objetivo aqui será mostrar a importância das várias dimensões do planejamento da educação superior. A primeira dimensão é a internacional. E seus documentos são, principalmente, os tratados de direitos humanos, que garantem o direito humano à instrução e à educação, e as publicações de organizações ou órgãos de educação, tais como o Nesco, o Unicef, as várias ONGs que atuam na área educacional, são alguns exemplos. A segunda dimensão é a nacional e seus documentos, sendo o mais importante a Constituição Federal. É na Constituição, principalmente nos artigos 1º, 3º, 4º e 5º, e 6º também, onde estão os direitos fundamentais e, mais especificamente, os direitos sociais, dentre eles, o da educação. A terceira dimensão, pode ir para o próximo, por favor, é que a dimensão nacional se divide de acordo com a estrutura do nosso federalismo. A primeira parte é a federal e suas leis, principalmente a LDB e várias outras leis que regulamentam os vários níveis educacionais e a própria Organização Federal do Sistema de Educação Brasileira. Depois vem a parte estadual, pode ir para o próximo, e suas leis estaduais. E, por fim, pode ir para o próximo, a parte municipal, que são as leis municipais. Vejam que, por exemplo, o nosso curso aqui, ele nasce num município de Tocantinópolis, que faz parte de um estado, o Tocantins, e que se conecta com o âmbito federal, a partir do MEC e dos vários órgãos de planejamento educacional. E a terceira dimensão é a institucional, na qual ganham destaque os seguintes documentos. O plano de desenvolvimento institucional e, depois, o projeto pedagógico institucional. São as decisões daquela instituição sobre a proposta pedagógica dela, os métodos de ensino, os recursos de ensino. E, depois, já sai da dimensão institucional e vai para a de curso, onde entra o famoso PPC, que todos aqui não se cansam de falar nele, e de ano a ano a gente mexe nesse PPC. E, por fim, os planos de ensino e os planos de aula, que cada professor, dentro de cada disciplina do curso, pensa seus planos de ensino semestrais e seus planos de aula, geralmente, semanais. Então, vocês olham para mim e me perguntam, tá, mas e aí, qual a importância de tudo isso? Eu respondo que a importância de tudo isso está no diálogo entre essas dimensões e entre esses documentos. É impossível um plano de aula não dialogar com o PPC do curso, ou com o PDI da instituição, ou com a Constituição Federal, ou com a LDB, ou com os tratados e as várias publicações educacionais internacionais. Então, vejam, a importância de tudo isso está no diálogo desses documentos entre si, no momento de planejamento, de gestão e de avaliação de qualquer curso de direito do Brasil, seja ele privado ou público. A coerência entre todos esses documentos é a responsável pelo sucesso, ou não, ou pelo fracasso de um curso. Quanto mais redondo tiver esse diálogo, quanto mais perfeito tiver esse diálogo, entre todos esses níveis e documentos do planejamento educacional, melhor será a sua avaliação. E tudo isso se conecta nos famosos instrumentos de avaliação dos cursos superiores do Brasil, entre eles, o instrumento de avaliação do curso de direito. Professores, gestores, precisam ter esse instrumento de avaliação na ponta da língua, nas suas várias dimensões, eixos, critérios e indicadores. Agora sim, nós estamos preparados para entrar na cronologia do impossível, ou seja, a criação do curso de direito de Tocantinópolis, que é um sonho, sonhado há muitos anos, há mais de uma década, e por muitas pessoas. Trata-se de um relato de experiência para que vocês avaliem a importância de tudo isso que eu disse antes sobre planejamento educacional. Para mim, tudo começou quando tomei posse e entrei em exercício no ano de 2018 com a missão de criar o curso de direito junto com muitas outras pessoas. Entrei e tive que pensar nas minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé de toda instituição de ensino superior. Como o curso de direito ainda não tinha sido criado, eu tive que dar aula em outros cursos e pensar em atividades interdisciplinares. Nesse momento, minha formação em filosofia do direito ajudou muito, pois a minha adaptação a outros cursos, por exemplo, educação do campo, ciências sociais e pedagogia foi muito simples, foi muito fácil. Até porque eu já tinha feito uma especialização anterior em educação e metodologia, docência e metodologia da educação superior. Então, toda a minha formação, todo o meu histórico de formação e profissional me ajudou nessa adaptação de dar aula em outros cursos. Também fiz a seleção do doutorado na UFPA em filosofia do direito e fui aprovado. Então, vejam, eu entrei na UFP com a missão de criar o curso, logo em seguida eu tive que dar aulas em outros cursos, pensar em grupos de pesquisa em outras áreas e também ingressei no doutorado. Além de tudo isso, eu tinha que produzir muito para o estágio probatório, pois quem passa numa instituição estadual pública ou federal pública tem um medo enorme de não passar no estágio probatório. Então, eu tive que pensar em atividade de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé que faz parte do probatório. E, imediatamente, próximo, entrei na comissão de criação do curso de direito e começamos, arregaçamos as mangas e começamos o trabalho. Que trabalho foi esse? Próximo. Sobretudo, a reformulação do PPC. Pois como o nosso processo de criação teve várias idas e vindas, principalmente em termos de prazo, a gente teve que passar por várias reformulações do PPC. Então, no final de 2018, próximo, veio a avaliação em loco do MEC. Quem já passou por essa experiência sabe que ela não é nem um pouco confortável. A gente fica com... a gente passa mal, a gente não dorme durante várias noites revisando toda uma papelada do curso, principalmente o PPC, deixando tudo em ordem para os avaliadores. Então, a avaliação em loco faz o quê? A averigua, analisa, examina todos os documentos, aqueles que eu tinha dito antes na fase do planejamento educacional. E quanto maior for o diálogo desses documentos, a coerência desses documentos entre si, principalmente o PDI, o PPC, os planos de ensino, o ementário, a bibliografia básica e complementar, etc. Quanto mais coerente for tudo isso nesse diálogo de documentos, maior será a sua nota de acordo com o instrumento de avaliação do curso de Direito. E o que eles analisaram, principalmente no nosso caso? Principalmente o corpo docente e a estrutura física. A decisão da avaliação foi negativa por décimos. A gente ficou arrasado. A gente entendeu muito bem porque os alunos que reprovam por décimos passam a nos odiar. Porque a gente odiou, a gente passou a odiar os avaliadores por causa de décimos. Foi três décimos, três ou quatro décimos, eu não lembro ao certo. A gente não obteve a nota mínima para aprovação do nosso curso. Então, a gente fez o quê? A gente fez um recurso ao MEC, que foi direcionado ao órgão que vocês já estudaram, que é a CTAA. O problema é que 2018 foi ano eleitoral. E vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Houve uma transição de governo. Então, próximo, em 2019, tudo começa com a posse presidencial e próximo, a reformulação ministerial, principalmente, sobretudo do MEC, próximo, e da CTAA. Tudo já começa a complicar aí, porque nós não passamos na avaliação do MEC e houve uma transição governamental no âmbito federal. E houve toda uma reestruturação ministerial e do MEC. Então, foram duas pauladas na nossa cabeça que nos desmotivaram muito. Então, foi um ano inteiro, próximo, foi um ano inteiro de espera e de incertezas, pois durante o ano de 2019 inteiro, a CTAA não funcionou. Não funcionou. Então, a gente teve o nosso recurso paralisado, suspendido, em virtude dessa transição governamental e ministerial. Nessas condições de incertezas, é que as condições institucionais da UFT mostraram sua importância. Por que isso? Porque aí entra reitoria, pró-reitorias, direção de campo, coordenação do curso, NDE, colegiado, enfim. Todos, nesse momento de incertezas, foram muito importantes no sentido de pressionar o governo municipal, estadual e federal no sentido de que, caramba, vamos lá, bota a gente lá no MEC e vamos trabalhar. E isso é importante, essa sintonia, essa sinergia entre todos os órgãos e níveis hierárquicos da instituição, seja ela privada ou pública. E, no caso de pública, seja ela estadual ou federal. Ela é fundamental, a sintonia e a pressão dessa estrutura no âmbito político. Essa pressão foi aí que a gente mandou e-mail para governador, para senador, para subsessão, para seccional, para que todos pressionassem para que a CTA passasse a funcionar e julgasse de uma vez o nosso recurso. Nesse sentido, a minha experiência pessoal anterior em instituições de vários tipos foi fundamental, porque eu passei pela Ubra, que era privada, passei pela Unitins, que era estadual, e cheguei na UFD, que era federal. Então, isso ajudou muito, principalmente no meu caso, a superar essas incertezas e essas angústias. Como pensávamos que nada poderia piorar, em 2020 veio o quê? Vocês já sabem, né? A pandemia. Então, vejam, com o perdão do termo, vejam que merda, vejam que merda. A gente não passou pela avaliação, a gente passou por uma transição federal, presidencial, o MEC não funcionava, não julgava o nosso recurso e ainda por cima veio a pandemia. E, como se não pudesse piorar ainda, a UFT venceu o prazo de validade do PDI e a gente passou a rediscutir a nova versão do PDI. Uma nova rediscussão de missão, valores, enfim, tudo aquilo que faz parte de um PDI. E, a cereja do bolo, a transição entre UFT e UFNT foi aprovada. Enfim, a criação de uma nova universidade federal foi aprovada e nós começamos a transição sob a tutela da UFT. Diante de tudo isso, veio algo positivo finalmente. A CTA voltou a funcionar, julgou o nosso recurso de forma procedente e nós conquistamos a nota necessária e o nosso curso foi autorizado. Finalmente, diante de tanta paulada, de tanta coisa negativa, veio algo positivo em todo esse trâmite. Só que, vocês já sabem, né? Sempre que a gente conquista uma coisa, vem um novo desafio em seguida. A guerra não estava vencida ainda. A gente tinha que passar pelo... A gente tinha que ter aprovado o nosso curso no Conselho Federal da OAB, que, como sabemos, tem a tendência de barrar a criação de novos cursos. Mais uma vez, nesse momento, o trabalho em equipe de todos os níveis da instituição e a aliança com aliados políticos foi fundamental. E o nosso curso foi aprovado. Acreditamos que a particularidade regional da UFT, o FNT, que abarca a fronteira com vários estados, tenha sido fundamental para a aprovação do nosso curso no Conselho Federal da OAB. Além de várias outras decisões nossas em termos metodológicos, principalmente a interdisciplinaridade e a nossa particularidade aqui quanto a direito indígena, direito agrário e direito ambiental. Então, todos esses elementos, a gente abarca aqui vários estados. Pará, Piauí, Maranhão. Então, tem gente de todos esses estados que fazem parte hoje do nosso curso. Então, por todas essas razões, eu acho que isso sensibilizou o Conselho e ele aprovou o nosso curso. Finalmente, depois de idas e vindas, o nosso curso finalmente foi autorizado. Então, iniciamos, próximo, iniciamos imediatamente outra vez a reformulação do PPC. Então, em 2021, próximo, o novo PPC foi aprovado nas várias instâncias administrativas, não somente da UFT agora, mas também da UFNT. E, finalmente, em 2021, a nossa turma, em plena pandemia, é feita a seleção da primeira turma do nosso curso. E também iniciamos as aulas em setembro de 2021, em plena pandemia. Mas, os desafios para o futuro são os seguintes. A gente tem que melhorar o nosso corpo docente, porque são apenas dois efetivos do curso. A gente tem que melhorar a estrutura física do curso, tipo NPJ, convênios, com poder judiciário, enfim. Temos que melhorar a nossa biblioteca, principalmente as referências bibliográficas que fazem parte do nosso elementário. Temos que enfrentar o desafio da curricularização da extensão, que a gente já implantou nesse novo PPC nosso. E enfrentar o fim da pandemia, o fim da transição institucional. E, para complicar tudo isso, nós estamos atualmente em ano eleitoral. nós vamos enfrentar mais uma vez a permanência ou a transição no âmbito federal. E, daqui a alguns anos, nós vamos passar pela primeira avaliação do curso de Direito. A conclusão a que chegamos, depois de todo esse relato, é a de que é fundamental o conhecimento teórico e a aplicação prática e coerente tanto de documentos externos quanto internos de planejamento da educação superior. Então, vejam, é fundamental que a gente conheça muito bem e aplique na prática do nosso curso e de em cada decisão do colegiado o diálogo, a coerência e a compatibilidade entre esses documentos. Além disso, devemos sempre trabalhar em equipe e ter aliados e sempre manter viva a esperança e acreditar no impossível. A prova de tudo isso, de acreditar e de ter esperança, somos nós mesmos do curso de Direito da UFT, da UFNT. Eu falo nós porque foi realmente um trabalho em equipe. claro que teve seus conflitos, principalmente durante a transição institucional, né? Mas vejam, nós criamos um curso em condições extremas. Tinha tudo para não dar certo e mesmo assim, mesmo diante da transição presidencial, da transição institucional e da crise sanitária da pandemia, nós criamos um curso. E essa imagem que vai vir agora resume tudo o que a gente passou. do sonho de olhar um ovo e planejar e pintar o que ia vir dele. Então, a gente cuidou muito bem desse ovo durante, eu já falei, durante mais de uma década, a gente olhou esse ovo e sonhou com aquele pássaro ali. A gente planejou o curso, a gente dialogou com a sociedade, a gente dialogou com a OAB, com juízes, defensores, promotores, e a gente construiu esse pássaro que representa o nosso curso. Então, próximo, eu deixo meus contatos. Muito obrigado por terem feito eu pensar em todo esse percurso. Espero que a minha experiência aqui e a nossa do curso de Direito aqui de Tocantinópolis possa ser útil na vida profissional de cada um de vocês que me ouvem aqui hoje e vamos à discussão. A sua dúvida foi justamente o ponto delicado da nossa avaliação e de todo esse processo de autorização e de criação do nosso curso. Porque, como eu disse, nós somos apenas dois professores efetivos, concursados, no curso de Direito. Então, como que é possível que o Conselho e o MEC autorizem um curso apenas com dois professores efetivos? Essa deve ser a dúvida que vocês estão aí na cabeça de vocês. O negócio é o seguinte. Na Federal, é possível que professores vinculados a outros colegiados e outros cursos colaborem no curso de Direito. Por exemplo, no nosso caso, nós temos vários professores de outros cursos aqui mesmo do campus de Tocantinópolis e de outros professores de outros campos aqui próximos à cidade de Tocantinópolis. A gente, aqui, depende da liberação de código de vagas para que a gente realize concursos públicos para que haja ingresso de novos professores no nosso curso. Então, o desafio é qual? A partir de agora, é manter esses professores de outros colegiados no nosso curso, solicitar mais código de vagas ao MEC e também lançaram um edital de professores convidados. E a gente achou que em alguns pontos a comissão foi muito injusta, muito mesmo, muito injusta mesmo. E depois, a gente sentou junto, discutiu, vamos fazer o recurso. Então, o ponto decisivo, como eu falei, foi o corpo docente. Outros pontos foram na estrutura física. Foram os mais sensíveis que a gente perdeu nota. Mas a gente perdeu nota, como eu já disse, de uma forma injusta. Tanto que no recurso, a gente obteve os pontos em todos esses itens que eu acabei de explicar. Sim. Tanto eu, quando eu estava na Ubra, eu lembro que essa troca, essa troca de colegiado era muito comum. Tanto que quando eu era do curso de Direito, só que quando o curso de Educação Física passou por avaliação, por exemplo, eu fui fazer parte do NDE, por exemplo, daquele curso. Então, esses mecanismos, se você for muito radical, você vê isso como artimanhas para passar pela avaliação. Mas não é de má fé que isso é feito. É pelas condições mesmo da Educação Superior. antes de entrar nessa dúvida da CTA, eu queria comentar sobre os avaliadores. Você falou que de acordo com o ano há uma certa divergência entre eles. Eu queria complementar isso porque eu acho que o olhar de um avaliador vinculado a uma instituição privada e outro pública muda também muita coisa. então eu só queria complementar isso que dependendo do vínculo institucional do avaliador ele avalia de formas diferentes algumas coisas. O colegiado é quem faz o recurso. Depois, a intermediação entre a instituição e o MEC é feita por um por um por uma pessoa que ocupa o cargo de procurador educacional e institucional. Então é essa pessoa a responsável pela intermediação do colegiado do curso com o MEC. Isso é diferente da instituição privada porque na privada é a própria coordenação do curso que acaba acompanhando pelo MEC ou por outros sistemas esse funcionamento. A nossa cidade aqui de Tocantinópolis é uma cidade que tem uma história muito grande. Ela faz parte do norte do Tocantins que era antigo Goiás. Só para você ter uma ideia a guerrilha do Araguaia passou por aqui. Além disso 80% do nosso território aqui da cidade é indígena. 80% do território da cidade é indígena. é uma cidade que tem menos de 25 mil habitantes é uma cidade pequena. Você caminha pela rua e você vê indígenas em todos os ambientes. Por exemplo para você ter uma ideia na nossa primeira turma tem dois indígenas. Os povos quilombolas aqui são muito fortes. São essas particularidades que fazem o nosso curso muito interessante. Tanto que é dessa forma que justamente por isso é que o público de uma instituição pública é diferenciado do público de uma instituição privada. Por isso a importância social de uma instituição pública. Claro que há muitas políticas públicas educacionais que deram acesso a esse público nas privadas também. ProUni bolsas etc. Só que no nosso caso é muito forte esse vínculo com esse tipo de público mais vulnerável. Diante de tudo isso que eu te falei de conflitos territoriais históricos indígenas quilombolas e todos os povos tradicionais os conflitos territoriais e do campo aqui são frequentes. Por isso a importância de direito agrário direito indígena direito ambiental isso faz parte da nossa identidade do curso isso isso vai ser o carro-chefe do nosso curso seja dentro da sala de aula e fora nas atividades de pesquisa e de extensão. Sim perdão eu esqueci sim nós estamos dando aula na forma remota nós estamos com aulas completamente remotas é um desafio muito grande tanto para o corpo docente quanto para os próprios alunos porque como eu já falei o público é muito vulnerável então não são todos que têm acesso por exemplo os indígenas que moram na aldeia como que fica o acesso deles à internet os quilombolas que moram nos assentamentos como que fica então a gente está tendo que passar por esses desafios mas a gente a gente dialoga a gente ouve essas dificuldades a gente tenta solucionar essas dificuldades e vamos sempre seguindo em frente enfrentando tudo o que aparecer eu sempre brinco essa experiência nossa o título da minha fala não é por acaso a gente mata um leão por dia vocês sabem disso eu acredito que todos aqui dão aulas ou sejam avaliadores vocês sabem dessa realidade a cada dia é um novo desafio por exemplo hoje aqui eu vou acabar aqui tenho que pensar no edital de seleção de convidados e amanhã eu tenho aula e tenho que discutir algumas pequenas coisas com o colegiado provavelmente eu só vou parar hoje às 22 horas então é desse jeito é nesse ritmo claro que a gente tem que tomar muito cuidado senão a nossa saúde se acaba né então mas saibam que os desafios são constantes a cada dia um e assim a gente vai indo mas a gente gosta disso no fundo a gente fala mal disso mas a gente gosta eu gosto disso aquela sensação de a cada novo semestre uma turma nova eu adoro essa sensação de conhecer gente nova de preparar a cada semestre a mesma disciplina enfim eu adoro isso me desgasta mas eu adoro isso e no fundo todos que estão aqui ao meio dia até uma hora gostam disso assim o nosso curso tem uma entrada por ano né então a nossa próxima entrada vai ser no segundo semestre de 2022 e quanto ao retorno do ensino presencial a gente já tem já está tendo algumas discussões no âmbito institucional nas várias instâncias né seja do campus e dos cursos provavelmente de acordo com o ritmo de vacinação e de algumas leis estaduais a gente volte no primeiro semestre de 2022 bom gente mais uma vez eu agradeço né vocês me fizeram pensar em todo esse em todos esses últimos três anos da minha vida eu confesso que eu não tinha pensado nisso é é que como eu disse a cada dia a gente mata um leão e a gente a gente não para para pensar em tudo que a gente já conquistou né enfim foi muito difícil todo esse trâmite mas eu agradeço por vocês terem me convidado para participar é sempre uma honra manter esse vínculo contigo Alessandra que a gente já teve experiência de trabalhar juntos né e manter esse vínculo é sempre muito bom né ainda mais com a ordem pela ESA por esse público aqui do Rio Grande do Sul então é sempre uma honra falar com todos então eu estou sempre as ordens também vocês devem ter pegado meus contatos se vocês quiserem falar algumas coisas ou outros convites outras parcerias eu estou sempre aberto a isso também enfim muito obrigado